Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Voltando pro Futirinhas, aí... Toma aqui pra isso. Em 2008, a gente fez dois blogs de tirinha palito, tipo o Dr. Pepper, lembra? Vocês lembram do Dr. Pepper? Lembro pra caralho, tá no ar ainda. Dr. Pepper é o quê? Era o blog de tirinha palito. Era o quê? Blog de tirinha palito, tá ligado? Ah, até que eu não peguei essa onda dos blogs, eu não acessava blogs, só jogava. Você é estrela demais, mano. Nunca te deu um clique, cuzão. Te dei nenhum clique. Não vê nem futebol, o que é que eu vou fazer? Pois é, deixa eu dar um disclaimer aqui nessa conversa, eu não manjo nada de futebol, eu não entendo nada, eu não acompanho. Mas você sabe quem é o Crack Neto? Não. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Eu não sei quem é. Você tá perdendo uma das melhores coisas que existem na face da Terra, que é o Crack Neto. É um ser humano incrível. É um ser humano ímpar. Eu queria, ó, Dava Jones e Crack Neto eu queria ser amigo dos dois. Nossa, o Crack Neto eu queria, meu irmão. De verdade. Bom, então eu tenho 50% disso daí. Do Peter também eu gosto. É, então, ó, eu tenho mais ainda. É, 66%. É Peter. É Peter. 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 Gosto muito dele, cara. E em 2008 a gente criou cada um blog de China Palito dessa, tipo o Dr. Pepper e tal. É aquela coisa, né, cara? 50 visitas por dia. Uou. 100. 200. Aí tem aquela passagem do Felipe Neto que eu tava comentando aqui antes, né? Que ele, a gente conversando no MSN, ele falou, não, anunciaram o meu Wikilog aí, irmão. Porque você vai botar 200 reais aqui, seu site vai ter 600, 700 visitas no dia. Ah, mas aí tava vendendo dentro. Tá certo, né? Tá certo. Comerciante, visionário desde sempre. Bem empreendedor. Sim. E aí, cara, foi passando o ano e tal, passou 2009 e a gente começou a consumir muito blog. Mas vocês fizeram esse esquema aí com o Felipe Neto ou não? Não. Não. Tava caro, 200 conto. Tinha o Ocioso, lá você mandava o link, quando entrava dava muita coisa. É, às vezes aprovava. O negócio desse negócio do Felipe Neto aí pra gente era colocar em primeiro. Você ficava em primeiro lá, então você tinha mais views, né? E aí não rolou e tal, mas beleza. E aí foi passando o ano e tal, chegou perto em setembro, acho que esse mês é aniversário, né? 16 de setembro é aniversário do Futirins. O dia que morreu o nosso amigo. É verdade. Caralho. Caralho. Ele morreu no aniversário do blog, é verdade. Que horrível. Ele morreu na festa de aniversário do blog? Não. Tá. Ele morreu no dia só. Tem um terceiro integrante aí, vai. Sério? É. Caralho, que bad vibes incrível. Do nada. E aí, cara, a gente criou... Aí chegou perto de setembro, a gente começou a conversar. Vamos fazer um blog junto e tal. Que tal? Que tal o futebol? Tem pouco, né? Futebol com humor aí. Que tal a gente fazer esse aqui? E aí é Futirinhas, é futebol mais tirinhas. E aí a gente lançou... Se você não entendeu que Futirinhas é futebol e tirinhas, você... Não, tem gente que não entende, não. Ah, mas tem gente que não fala nem Futirinhas. Pergunta, mas por que Futirinhas? É Futirinhas, é... Futurinhas. Futurinhas. Ou como o Thier Roque. Mas se você for pensar, é um nome bem bosta, né? Ah, eu não acho bosta, não. É um nome bosta. Não, na época pra jogada, valeu. Pra jogada do que a gente fez, valeu. Mas não dá pra mudar o nome. Se fosse hoje, eu chamaria de Esquadra. Por quê? Porque Esquadra é tipo em italiano que é elenco, né? Eu gosto de Claudio. Claudio também. Claudio é um nome bom. E se...